Olá, meus amores! Vamos para a nossa aula de História. Abra o livro de vocês na página 83. O conteúdo da aula de hoje é sobre as regências. A tia vai fazer a leitura e depois vai fazer a explicação. Observem aqui a imagem. Vocês estão vendo a imagem de uma criança. Essa criança representa Dom Pedro II. Vocês observem que ele tem aqui uma coroa de rei, de imperador. Possui também uma capa. Após abdicar ao trono e voltar para Portugal, Dom Pedro I deixou seu filho, Dom Pedro II, para governar o país. Mas como uma criança de 5 anos de idade poderia governar o império? Dessa forma, até que Dom Pedro II atingisse a maioridade aos 18 anos, o Brasil seria governado por políticos que exerciam o poder em nome do imperador. Os regentes. Esse período, crianças, entre a abdicação de Dom Pedro I e o início do governo de Dom Pedro II, ficou conhecido como regencial. O país adotou o sistema de regências para administrar temporariamente o Brasil. No período, o regencial foram organizadas. Antes da tia explicar as formas que foram organizadas, a tia vai explicar essa primeira parte. Meus amores, quando Dom Pedro I teve que voltar para Portugal, ele deixou aqui no nosso país o seu filho, Dom Pedro II, para comandar. Naquela época, Dom Pedro II tinha apenas 5 anos. Então, ele ainda era uma criança. Ele não poderia assumir o cargo, comandar o país, porque ele era uma criança, como a tia já falou. Então, o que aconteceu aqui? O que está falando nesse texto, meus amores? Como Dom Pedro II não poderia comandar, não poderia tomar as decisões? Ok? Então, até completar a maioridade, que no caso seria 18 anos, o Brasil seria governado por políticos da época que exerceriam o poder em nome do imperador. Então, os regentes, entenderam, crianças? Então, como Dom Pedro II não poderia assumir, não poderia tomar as decisões, então, o que Dom Pedro I fez? Ele deixou políticos comandando, tomando as decisões aqui no Brasil. E esses políticos foram chamados de regentes. Ok, crianças? Entenderam aqui por que nós estamos trabalhando aí o conteúdo às regências? Então, os regentes eram que tomavam todas as decisões, no lugar de Dom Pedro II. Esse período, como a tia já falou aqui, entre a abdicação de Dom Pedro I e o início do governo de Dom Pedro II, ficou conhecido como regencial. Tá, meus amores? Por quê? Porque, né, eram os regentes que comandavam, eram os políticos que comandavam. Como deram o nome dos políticos de regentes, então, eles colocaram também o período de período regencial. Agora, a tia vai explicar aqui, tá, como foram organizadas. Nesse período regencial, teve várias organizações. Primeiro, tivemos a regência trina provisória. Ela foi composta por três políticos importantes da época. E durou entre os meses de abril e julho de 1831. A segunda, tivemos a regência trina permanente. A regência trina permanente, composta por três pessoas influentes da época, durou de 1831 a 1835. A regência una do padre Feijó, que governou sozinho durante o período de 1835 a 1838. E a regência una de Araújo Lima, que governou sozinho entre 1838 e 1840. Então, tivemos aqui, né, várias organizações, ok, que aconteceu aí com esse sistema de regências, que administrou o nosso país aí, né, temporariamente nessa época, tá. Então, tivemos a regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de padre Feijó e a regência una de Araújo Lima. No período regencial, ocorreram várias revoltas em diferentes locais do Brasil. Muitas províncias não reconheciam o poder dos regentes. As dificuldades econômicas e a não aceitação do presidente escolhido pelos regentes para governar as províncias foram os fatores que geraram as seguintes revoltas. Então, meus amores, essas revoltas, então, aconteceram por quê? Porque, né, eles não aceitavam o presidente escolhido pelo regente e também as dificuldades, né, meus amores, econômicas, como aqui, mesmo falou aqui nessa parte, ó. Muitas províncias naquela época, né, eles não aceitavam o poder dos regentes. E também todas as dificuldades econômicas que eles estavam passando na época. E, além disso, ainda não aceitavam o presidente escolhido pelos regentes para governar as províncias, ok? Então, esse aí foi algum dos fatores, tá, que causou essas revoltas. Vamos continuar. Agora vamos na página 84. Espera só um pouquinho que a tia tá dobrando a parte aqui pra gente começar. Vamos lá dar continuidade ao nosso texto. Agora nós vamos ver algumas dessas revoltas, ok, meus amores? Então, vamos lá. A primeira revolta aqui que aconteceu foi a Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha. Ela iniciou-se em 1835, na província do Rio Grande do Sul, e terminou em 1845, com um acordo entre os gaúchos e o governo imperial. Essa foi a primeira. A segunda teve a Revolta da Cabanagem. Iniciou-se em 1835, no Grão-Pará, atual estado do Pará. E o governo reagiu enviando suas tropas. E o conflito chegou ao fim em 1840. Tivemos também Sabinada. Iniciou-se em 1837, formada pela classe média de Salvador. O governo foi muito violento contra os revoltosos. Calcula-se que aproximadamente 1.300 pessoas foram mortas e 3.000 presas. Em 1838, a rebelião estava liquidada. Balaiaba. Ocorreu na província do Maranhão, No período entre 1838 e 1841. A maioria da população, crianças, se revoltou contra os fazendeiros e as autoridades da região. Mas, né? E as autoridades da região. Mas, foi derrotada em 1841, pelas tropas do governo. Ok, meus amores? Aqui, nós vimos aí várias revoltas, né? Foram quatro revoltas que aconteceram nesse período regencial. Aqui, a Tia vai estar mostrando a imagem de um mapa, onde aconteceram essas revoltas. Você pode estar observando também através do seu livro. Tudo bem, meus amores? Aqui nós temos essa parte, né? Um azulzinho. Essa revolta aconteceu aqui, ó. No Pará, tá bom? Que foi a revolta da cabanagem. A próxima foi a Balaiada, que aconteceu aqui, ó. No Maranhão. A Tia escreveu aqui mais fortezinho. A próxima, né? Foi a Sabinada, que aconteceu aqui na Bahia. E a última foi a Ferrupilha, né? Que aconteceu no Rio Grande do Sul. Entenderam aqui? Viram aí? Observaram através, né? Aqui do mapa. Tivemos aqui a legenda do mapa. Ok, meus amores? Então, vamos dar continuidade. Devido aos relevantes da população insatisfeita com o governo da época, os políticos liberais perceberam que a única forma de estabelecer a ordem e fortalecer a autoridade do governo seria a figura do imperador. Assim, Dom Pedro II tornou-se imperador do Brasil aos 14 anos, em 24 de julho de 1840, em uma manobra conhecida como golpe da maioridade. Esse governo foi denominado Segundo Reinado, tá, crianças? Aqui, ó, já começamos o Segundo Reinado. E durou até a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Tudo bem, meus amores? A tia finalizou aqui o nosso texto. Então, meus amores, hoje, né, nós trabalhamos aí sobre as regências. Vocês entenderam aí que as regências... Por que o título Regências, né? Porque foi a época, tá, em que Dom Pedro I, ele resolveu, né, como diz, ele resolveu deixar os políticos comandando aqui o nosso país. Por que o seu filho, na época, só tinha apenas cinco anos, ele não poderia tomar algumas, tomar as decisões, né, mesmo porque ele era apenas uma criança. Então, Dom Pedro deixou os políticos e, nessa época, os políticos foram chamados de regentes. Esses regentes que ficavam tomando todas as decisões aqui no nosso país, comandando o Brasil, ok? Também, crianças, nessa época, esse período ficou conhecido como Regencial, tá bom? Aí tivemos também, como a Tia Nova já falou, o sistema de regências. Nessa época, no período Regencial, aconteceram várias revoltas, ocorreram várias revoltas, que foram essas aqui que a Tia Nova acabou de explicar, tá? Que foi a Guerra dos Farrapos, ou Ferropilha, Cabanagem, Sabinada e Balaiaba, ok? E elas aconteceram aqui em vários estados do nosso Brasil. E também, crianças, essas revoltas aconteceram por quê? Porque não aceitavam também o presidente escolhido pelo regente. O regente, né, os regentes, esses políticos, eles escolhiam o presidente, né, pra ficar assim, comandando, ajudando a comandar. E a população estava insatisfeita, eles não aceitavam lá o presidente, tá? Eles também, na época, eles estavam com muitas dificuldades financeiras, ok? E tudo isso aí ocasionou, né, essa revolta, tudo isso foi dando aí, causando essa revolta entre a população, tá? Por isso que a população ficou se revoltando e aconteceu aí essas revoltas durante esse período Regencial, tá? Porque a população estava cada vez mais insatisfeita com o governo da época, tá, meus amores? E os políticos liberais viram também que a solução seria o quê? A figura do imperador, tá bom? Foi a partir daí que Dom Pedro II se tornou imperador do nosso país, com apenas 14 anos de idade, tá, crianças? Aí, com 14 anos de idade, ele assumiu o trono, como imperador mesmo, tá? E foi, quando que isso aconteceu? Em 24 de julho de 1840, em uma manobra conhecida na época, meus amores, por golpe da mariolidade, não é mesmo? Tá, meus amores? Tá, como aqui mesmo fala, ó, com 14 anos, tá? Deixa a tia nova colocar aqui, com 14 anos em 24 de julho, ok, crianças? De 1840, em 1840, em 1840, em uma manobra conhecida como golpe da maioridade, tá? Foi que Dom Pedro II assumiu mesmo aí o nosso país, que ele foi mesmo comandando, tá? Ele se tornou imperador do nosso Brasil, ok, crianças? Tá bom, meus amores? E esse período aí também foi chamado de Segundo Reinado, tá? E só veio a acabar na época da Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, tá bom, crianças? Então, hoje na nossa aula, a tia nova leu aí o conteúdo para vocês sobre período, sobre as regências, tá? Fez a explicação desse conteúdo, e agora nós vamos trabalhar juntinhos aí, meus amores, peguem o lápis de vocês, vamos realizar atividades aí juntinhos, tá bom? A tia vai tirar o livro. Vamos lá, primeira atividade aí do nosso livro, pegar o lápis, a borracha, então vamos trabalhar juntinhos agora, tá bom? Então, vamos começar. Número 1, realize uma pesquisa, preencha o esquema com o nome dos regentes que governaram o Brasil entre os anos de 1831 e 1840. Vamos fazer juntinhos, tá bom? Primeiro aqui, ó, na regência trina provisória, tá? Vamos responder juntinhos com a tia com o nome dessas pessoas. O nome desses regentes. O primeiro, Nicolau Pereira, lembrando o nome de pessoa com letra maiúscula. Nicolau Pereira. Já colocou muito grande, vou ter que apagar e escrever de novo. Nicolau Pereira. Nesse espaço, vamos colocar o nome de dois, tá bom? Nicolau Pereira. Aqui vamos colocar... José Joaquim. José Joaquim Carneiro de Campos. Campos. Já vai terminar o nome dele aqui embaixo, tá? E Francisco de Lima e Silva. Francisco. De Lima. E Silva. A tia vai completar o nome do Nicolau Pereira, tá bom? Porque aqui no livro tem uma parte que não dá o nome todo. Mas a tia vai completar aqui, ó. É Nicolau Pereira Campos Vergueiro. Vergueiro. Vou terminar aqui embaixo também. Prontinho. Prontinho. Fizemos aqui essa primeira. Três nomezinhos, tá? Aqui foram as pessoas que fizeram parte da Regência Trina Provisória. Agora vamos passar para a Regência Trina Permanente. Temos o José da Costa Carvalho. José da Costa Carvalho. Temos o João Baurílio Muniz. João Baurílio Muniz e Francisco de Lima e Silva novamente. Temos o João Baurílio. Francisco de Lima e Silva. E a primeira Regência Una. Temos Padre Diogo Antônio Feijó. Padre. Diogo. Antônio Feijó. E o último aqui na segunda Regência Una. Temos Pedro de Araújo Lima. Pedro de Araújo Lima. Então, meus amores, completamos aqui a nossa sequência. Tivemos na Regência Trina Provisória. Nicolau Pereira Campos Vergueiro. José Joaquim Carneiro de Campos. Francisco de Lima e Silva. Na Regência Trina Permanente. José da Costa Carvalho. João Baurílio Muniz. Francisco de Lima e Silva. Na primeira Regência Una. Padre Diogo Antônio Feijó. E na segunda Regência Una. Pedro de Araújo Lima. Ok, crianças? Entenderam, meus amores? Fizeram junto com a tia? Então, vamos agora dar continuidade aí. Tá? Agora, na página 85. Vamos lá, na página 85. Número 2. Relacione os conflitos ocorridos no período regencial com os fatos correspondentes. Temos aqui, ó. GF para Guerra dos Farrapos. C para Cabanagem. S para Sabinada. E B para Balaiada. A tia vai estar lendo. Juntinhos. Vamos fazer juntinhos essa atividade. Era formada pela classe média de Salvador. E aí? Qual o tipo, né? De conflito aqui na época que aconteceu? Hein? Foi Guerra dos Farrapos, foi Cabanagem, foi Sabinada ou foi Balaiada? Era formada pela classe média de Salvador. E aí? Hein? É a letra S, tá? É a de Sabinada. Ok? Continuando. Finalizou com o acordo entre o governo e os gaúchos, né? Teve um acordo lá entre os governos e os gaúchos, hein? Foi a Guerra dos Farrapos, tá? Então aqui vai ficar GF. Foi durante a Guerra dos Farrapos que teve lá, que finalizou, né? Esse acordo, finalizou com o acordo entre o governo e os gaúchos. Próxima. Os revoltosos se rebelaram contra os fazendeiros e as autoridades da região. E aí? Qual foi essa? E aí, meus amores? Foi a Balaiada, tá? A letra B. Aqui, ó. Letra B. Os revoltosos se rebelaram contra os fazendeiros e as autoridades da região. Então, essa é fácil, acho que vocês vão lembrar. Ocorreu no Grão-Pará, o governo enviou suas tropas, tá? Pondo o fim ao conflito que aconteceu nessa época. E aí, meus amores? Lembraram? Letra C também, ó. Tá? Letra C aqui, ó. Cabanagem, tá? Cabanagem que ocorreu lá no Grão-Pará. E que o governo, né, enviou suas tropas, pondo o fim no conflito. Próxima. Foram mortas aproximadamente 1.300 pessoas e 3.000 foram presas, hein, meus amores? Letra S, tá? Sabe nada. Opa, a gente tá fechando a letra S. Letra S. E a última ocorreu na província do Maranhão entre 1838 e 1841. Lembram? Letra B, balaiada. Tudo bem, crianças? Então, ficou aí, ó. Letra S, G, F, B, C, S e B. Prontinho? Fizemos juntinhos aí. Continuando. Número 3. Como foi chamado o período entre a abdicação de Dom Pedro I e o início do governo de Dom Pedro II, hein, meus amores? Como foi chamado? Período regencial, né, crianças? Então, vamos lá, ó. Período regencial. Continuando, crianças. Número 4. Quais foram os fatores que geraram as revoltas no período regencial? Foram vários fatores, não foram? Então, vamos lá, né? Vamos ter que escrever juntinhos aí. Tá bom, meus amores? Tá? Os fatores que aconteceu naquela época. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, eles não reconheciam, né, meus amores? Não reconheciam... O poder dos regentes naquela época. O poder dos... Temos que diminuir a letra. Tia Nova também. O poder dos regentes. Também tivemos as dificuldades financeiras, né, dificuldades econômicas. Dificuldades econômicas. É a não aceitação também do presidente, né? Eles não aceitavam o presidente que era escolhido na época. É a não... Aceitação... Do presidente... Do presidente... Escolhido pelos regentes. Pelos regentes... Para governar as províncias na época. Para... Governar as províncias. Então, crianças... Esses foram os fatores, tá? Que geraram aquelas revoltas no período regencial. Não reconheciam o poder dos regentes. As dificuldades econômicas. E a não aceitação do presidente escolhido pelos regentes para governar as províncias. Ok, crianças? Vamos continuar. Cinco. Em sua opinião, as revoltas eram necessárias devido à má administração dos recursos públicos? Justifique sua resposta. Meus amores, essa questão é pessoal, tá? Cada um de vocês vai responder na sua casa com suas palavras. O que você acha, hein? As revoltas naquela época eram necessárias devido à má administração dos recursos públicos? Aí você explica para a tia, por favor. Tá bom, crianças? E a número seis, meus amores. A tia já deixou aqui respondida. Pesquise e descreva abaixo um trecho do hino da independência. Em que é relatado o desejo do Brasil de se tornar uma pátria livre, né? De se tornar um país independente. Tátia deixou aqui um trecho do nosso hino para vocês. Copiarei do livro de vocês. Vamos lá. Aqui é um trechozinho, tá, crianças? Do nosso hino da independência, meus amores. Se vocês depois quiserem escutar esse hino também, é só procurar na internet que vocês vão encontrar. Tá bom? É bem interessante. Ok, crianças? Então, meus amores, hoje trabalhamos juntinhos na nossa aula de história, tá? O conteúdo sobre as regências. A tia fez a leitura junto com vocês, explicou o conteúdo. E trabalhamos juntinhos aí as atividades do livro, na página 84 e 85. Espero, meus amores, que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Tá bom, crianças? Depois, quando vocês tiverem um tempinho, dêem outra lida no texto, tá, crianças? Esse conteúdo aí faz parte do nosso quarto bimestre. Beijos, meus amores. Até a nossa próxima aula.